A Prefeitura de Araraquara pretende mudar uma lei municipal para recolhimento de veículo abandonado. A intenção é guinchar o carro, de acordo com a proposta de lei, sem notificar o proprietário, sem oferecer um prazo para que o proprietário resolva o problema. O Ernesto tem o início dessa reportagem, dessas informações. Depois a gente conversa com o Coronel João Alberto Nogueira Júnior, que é o secretário municipal de Assuntos da Segurança Pública, para a gente entender um pouco mais desse projeto, Ernesto. A Prefeitura de Araraquara pretende recolher veículos abandonados em via pública, sem a necessidade legal de notificar o proprietário e oferecer um prazo para que o problema seja solucionado pelo responsável. A proposta, que altera uma lei municipal em vigor, entrou na pauta da sessão desta terça-feira, dia 31. O projeto protocolado pelo Executivo altera a Lei Complementar nº 18, de 22 de dezembro de 1997, retirando a obrigatoriedade de notificação que confira o prazo de 30 dias para a retirada de veículos abandonados em vias públicas para aplicação de multa e respectiva remoção. Ou seja, o Poder Público passaria a remover os veículos abandonados das áreas públicas de forma imediata, constatado o abandono. Na justificativa do projeto, a Prefeitura explica que, abre aspas, a propositura se coaduna com a Lei Federal nº 14.440, de 2 de setembro de 2022, que alterou alguns artigos do Código Brasileiro de Trânsito, o CTB. O texto precisa de duas rodadas de discussão, e a votação já foi aprovada em primeira votação na sessão de ontem, Chico. Deve voltar, então, ao plenário na próxima terça-feira. A gente está com o Coronel João Alberto. Coronel, por que a Prefeitura chegou a esse entendimento da necessidade de alterar essa lei, não haver mais a necessidade de notificar o proprietário, nem dar um prazo de 30 dias para a remoção de veículos abandonados em via pública, Coronel? Foi exatamente em decorrência da entrada em vigor da Lei nº 14.440, que ela alterou alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro, e a partir da promulgação dessa lei não se fazia mais necessário a questão do prazo. E a questão do veículo abandonado é um problema de saúde pública e de segurança pública, uma vez que há praticamente em todas as grandes cidades e médias cidades centenas de carros abandonados pelos seus proprietários nas vias públicas. E muitas vezes a permanência desses veículos por tempo superior a 30 dias já era o suficiente para que os problemas se agravassem, né? Problema aí com a questão da proliferação do mosquito que transmite a dengue, né? E é bem verdade que muitos municípios brasileiros, inclusive o de Araraquara, pela omissão da norma federal, eles acabaram regulamentando normas para a remoção desses veículos, né? Que era o caso aqui de Araraquara. No entanto, com a entrada em vigor da lei federal, nós temos que agora adequar a legislação municipal à legislação federal, até porque a competência legal para legislar a respeito desse tema cabe somente à União, né? Por intermédio do Código de Trânsito Brasileiro. Então, por isso é que se fez necessário a adequação da norma municipal. Agora, a Lei 14.440 do ano passado, ela obriga o município a fazer essa remoção em 30 dias ou ela dá a possibilidade? Não, ela não tem mais essa questão do prazo. A partir do momento que o Poder Público, né? O agente de fiscalização de trânsito, policial militar, ele se depara com o veículo em situação de abandono e a lei fala, né? Quais são as situações que enquadram o veículo naquela questão do abandono ou até mesmo o veículo acidentado, cujo proprietário não tem condições de remover o veículo da via pública. Então, esse veículo já pode ser removido ao depósito de forma imediata. Coronel, o senhor falou que a Câmara não tem jurisdição para poder legislar sobre o Código de Trânsito, que é verdade. Então, essa lei, na verdade, ela altera o Código de Postura do município, então, né? O poder de polícia do município que, ao detectar esse tipo de problema, pode agir com mais presteza e não altera a lei, e sim a postura da Prefeitura, o Código de Postura da Prefeitura que estaria sendo alterado, é isso? É, exatamente. Exatamente porque essa questão, a competência legal para legislar sobre questões de trânsito e agora o Código de Trânsito brasileiro, né? Ele prevê essa remoção de veículos em situação de abandono e acidentados na via pública. Isso não era previsto antes, né? Mas como o tema agora, que é de competência da União, ele passou a tratar desse assunto, então, nós temos que seguir aquilo que é de competência da União, né? Então, o Código de Trânsito brasileiro é que deve servir de norte para que nós possamos atuar nessa questão. Então, por isso que se fez necessário aí a adequação legislativa municipal. Coronel, nós temos a participação da nossa audiência, sempre importante a gente ouvir a nossa audiência em relação a esses temas que mexem com o dia a dia da cidade. E o Lucas tem, vamos colocar pelo menos duas participações, Lucas. Tem muita gente participando, mas como o nosso horário também já está meio estourado, vamos colocar duas participações para a gente observar o que pensa o morador de Araraquara sobre essa alteração na lei para recolhimento de veículos abandonados em vias públicas. Eu sou a favor, sim, de dar um prazo para a pessoa tirar o carro da rua. Entendeu? Eu não tenho carro na rua, mas eu sou a favor. Desde que deu esse prazo, tem de ir lá cobrar. Porque eu acho assim, deu o prazo, não tirou, vai e recolhe. É isso que eu acho. Muito obrigado, vamos mais uma participação. Referente de veículo aí, de recolhimento aí da prefeitura, essa lei que vão criar aí, está certinho, está certo. Eu não entendo o que leva uma pessoa a deixar o carro lá no meio da rua lá e sumir e desaparecer, né? Eu já vi veículo aqui na rua, no bairro aqui. Ele fica uma semana aí, dez dias aí, não aparece ninguém. Você entendeu? Então, acho que... Tem que ter tudo... A vida é feita de regra, né? A vida é feita de regra. Um país sem regra vira bagunça. Uma cidade sem regra vira bagunça. Uma casa que não tem regra vira bagunça. Então tem que ter regra, tudo tem que ter regra, né? Agora o que leva uma pessoa a deixar um veículo abandonado aí a vida toda, né? Vai lá saber, né? O que acontece, né? Às vezes pode ser até produto de furto também, né? E é importante que não somente a prefeitura recolhe o veículo, como também averigua, né? Ver se é produto de furto ou não, né? É, muito obrigado pela participação. Então o senhor viu aí, né, Coronel? Duas opiniões, duas divergentes. Tem um que é favorável ao prazo, notificar o proprietário, dar o prazo de 30 dias para que o problema possa ser solucionado pelo proprietário e outro dizendo que não. Porque o que a gente ouviu também, viu, Coronel, é que muita gente é favorável, mas tem as opiniões contrárias que dizem o seguinte, às vezes a pessoa teve um problema com o veículo, problema mecânico, quebrou, ela não conseguiu resolver ali imediatamente. E é exatamente naquela oportunidade que o município detecta que o veículo está abandonado. E já recolhe, a dor de cabeça para o proprietário é muito maior do que ele, de repente, em 30 dias, ele se mobilizar a resolver o problema e tirar o carro da via pública. De repente, colocar na sua garagem, enfim, e solucionar o problema. Então você percebe, Luiz, que há essas divergências também. É, sim. A gente sabe que é um problema essa história de carros abandonados, né? E para quem está enfrentando a situação, que tenha um no seu caminho, na porta da sua casa, está aplaudindo essa medida. Está dizendo o seguinte, olha, é ser implacável realmente para que o bem coletivo e público prevaleça. Agora, Coronel, como é que fica, então, a questão para confirmar que se trata de um carro abandonado? Qual é o gabarito que vai ter que ter? Porque, normalmente, é justamente a notificação. Você deixa a notificação. Se em 30 dias o proprietário não aparecer, bom, está em abandono mesmo. 30 dias ele não deu sinal de vida, então está abandonado. Como é que passa a ser? Qual é o critério que vai ser adotado, então? A ausência de placa, a presença de licenciamento vencido, juntou mato, não juntou mato. Juntou pneu, água acumulando. Qual que é o gabarito que o carro vai ter que cumprir para ser realmente um carro abandonado ou um carro legalmente estacionado na frente de algum imóvel? Bem, primeiro, a lei prevê todas as condições que levam à conclusão que o veículo está em situação de abandono. O primeiro é o risco, a segurança pública e a saúde pública. Então, é o veículo que já está ali, totalmente aberto, deteriorado, ou seja, tem acúmulo de água, pode servir de abrigo para criminosos. Então, não é aquele veículo que ali está com os quatro pneus murchos, tudo trancadinho, bonitinho, licenciado, e que a pessoa está ali arrumando dinheirinho para poder fazer o conserto do veículo. Nesse caso, não caracteriza o abandono do veículo, caracteriza exatamente essa situação que a própria lei descreve. O veículo está totalmente deteriorado, sem condições de utilização e servindo de abrigo para criminosos e também colocando em risco a saúde pública. E outra coisa, o cuidado também que o policial ou agente de fiscalização de trânsito tem é também no sentido de, antes de fazer o recolhimento, constatar se aquele veículo trata-se de um veículo roubado, furtado. Isso também está previsto na lei. Então, o objetivo que a lei federal colocou é exatamente da agilidade para que a população não sofra com os efeitos do abandono desse veículo, tanto a questão da segurança pública quanto a questão da saúde pública. Talquem, então, Coronel João Alberto Nogueira Júnior, secretário de Assuntos da Segurança Pública aqui do município. Obrigado pelas informações, Coronel. Eu que agradeço, Chico, a todos aí pela oportunidade. Você que acompanhou a sessão da Câmara ontem, Erdêncio, quando esse projeto que a gente acabou de conversar com o Coronel João Alberto entrou na pauta, foi aprovado em primeira votação, né? Em primeira votação. Volta, portanto, na próxima sessão. Sim, foi uma votação onde todos os presentes votaram a favor, com exceção do vereador Lineu Carlos de Assis, o presidente não vota, então foi aprovado em primeira votação com 15 votos. Deve se repetir, portanto. Sim, o Lineu levantou uma questão muito interessante, que inclusive até eu fiquei na dúvida, porque ele levantou que isso talvez fosse inconstitucional, porque a Câmara não poderia legislar a respeito do Código de Trânsito. Aí o líder do governo na Câmara, o vereador Aluísio Boi, ele explicou que não se estava votando o Código de Trânsito, mas sim um código de postura da Prefeitura, de como a Prefeitura deveria reagir em relação a isso quando estivesse de acordo com a nova legislação federal. E foi isso que foi votado. Depois dessa explicação, o Lineu, inclusive, tinha feito um pedido de vista, que foi também recusado pela mesma votação, 15 pessoas votaram contra o pedido de vista, e ele acabou passando em primeira votação. Agora, você levantou uma questão extremamente interessante, que eu não sabia, e eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência. Se eu fosse vereador, eu votaria contra o projeto, porque, no meu entendimento, eu ouvi as explicações do secretário da Segurança Pública do município, respeito, mas eu entendo que o principal objetivo da Prefeitura, nesse caso, não é resolver o problema. Há o interesse, sim, de arrecadação, no meu ponto de vista. Porque não é por causa de 30 dias que a cidade vai enfrentar um problema de saúde pública ou de insegurança. Mas o município arrecada o quê com isso? Com o recolhimento do veículo. Quando, por exemplo, recolhe o veículo, a pessoa vai lá para retirar esse veículo, ela vai ter que gastar com o transporte do guincho e a permanência no pátio. E a Prefeitura, pelo modelo de concessão, que é o modelo de outorga, ela tem um percentual sobre essa arrecadação do pátio. Se a pessoa for lá, recuperar o veículo. Se a pessoa for recuperar. Mas na maioria das vezes, Luiz, a pessoa vai recuperar o veículo. Não vai, porque são carros, Chico, já sem autorização para andar, com licença vencida há muitos e muitos anos, sem motor, aquelas carcaças véia que a gente... Será que serão só essas carcaças mesmo? Sim, Chico. Para configurar, sem você ter que notificar um abandono, são veículos assim, senão fica muito subjetivo. Eu conheço muitas pessoas que param o carro na porta de casa e, às vezes, essa semana eu não vou trabalhar, o carro fica uma semana parado. Isso é para ter um carro antigo muito bem cuidado, né? Exatamente. Você sabe. O carro não precisa estar muito bem cuidado. Você sabe. Se o carro estiver rodando. Se o carro estiver rodando em condições de cinza, né? Com o motor fechado, as portas com quatro pneus. Com o motor, com o vidro, com quatro pneus. É por aí, Chico. O carro não precisa estar bem cuidado visualmente. Ele tem que estar licenciado para circular. Ele tem que ter manutenção, mas ele não tem que ter boa aparência. O Código de Trânsito não fala que ele tem que ter boa aparência. Então, por que eu coloco isso? Porque, às vezes, a pessoa está numa situação em que, por exemplo, o carro dele sofreu um acidente. Foi batido num cruzamento. E, naquele momento, ele deixou o carro na frente de casa até conseguir recursos para encaminhar o veículo para uma oficina. Se der um prazo de 30 dias, ele pode resolver o problema. É encontrar meios. Só que, de repente, a fiscalização verifica que o veículo está nesse quadro, já recolhe, fica muito mais caro para o contribuinte de Araraquara. Então, eu vejo... Ele vai deixar onde o carro que bate? Na porta da casa dele, né? Eu vejo que 30 dias é um prazo regular. Não vejo exagero, nem vejo um prazo muito curto. Não, eu acho que você está confundindo uma coisa. O estado de abandono, como o coronel João Beto colocou, o carro tem que estar sem nenhuma condição de rodar. Não é só ele estar batido. Ele tem que estar aberto, acumulando água. Ele tem que estar... Bom, vamos aguardar... Ele tem que estar... Deixa eu só concluir meu raciocínio. Vamos aguardar para ver se é isso mesmo, Ernesto. Ele tem que estar apresentando um perigo para a saúde pública. Se ele estiver fechadinho com quatro pneus murchos, ele não está pondo esse risco. Pois é, pois vamos aguardar a lei ser aprovada na próxima sessão, entrar em vigor e vamos saber se são esses veículos realmente, sua carcaça, que serão recolhidos. Porque não é a prefeitura que vai lá recolher. É um pátio que tem um guincho que recolhe e que, se houver, portanto, a presença do proprietário do veículo para pegar de volta esse carro, recursos serão pagos. E, claro, que a prefeitura tem um percentual em cima disso. É por meio de outorga essa concessão do pátio de Araraquara. Sabe como você sabe se é justo ou injusto isso? O dia que você tiver um desse na porta da tua casa, aí você vai saber se é justo ou injusto arrancar a jossa dali. Nós passamos dez anos nesse programa gritando contra os carros abandonados. A prefeitura tem que fazer alguma coisa, tem que tirar. O cidadão não é obrigado a lidar com isso. É saúde pública, é transtorno, é sujeira, é insegurança. Agora que tem lei, agora que não precisa dessa burocracia toda, não, não, mas sabe, é muito autoritarismo. Mas ninguém é contra retirar. Eu sou favorável ao prazo de 30 dias. Não precisa ser sumário disso.